ANCORAGEM DE PREÇOS Conscientemente ou não, as pessoas se fixam em âncoras e as usam para tomar decisões irracionais, movidas mais pela emoção do que pela razão. A ancoragem também acontece em outras áreas da vida, como profissional e amorosa, quando comparamos nosso próprio relacionamento com o retratado em um filme, ou nosso emprego, ou de um vizinho ou conhecido. O preço inicial que uma pessoa está disposta a pagar por um produto ou serviço é aleatório, mas é balizado ou ancorado por um valor inicial pré-estabelecido. Quando comparamos esse valor a algo que já estamos acostumados a comprar, automaticamente fazemos comparações. É comum, por exemplo, que comparemos o valor de uma parcela ao preço de uma refeição. Pensamos, mensalmente, isso vai me custar menos ou mais do que um jantar. Num exemplo prático, temos a oferta de uma revista, que pode ser assinada em sua versão online, por R$ 60,00 ao ano. Em uma promoção, a empresa oferece ao público a opção de assinar as duas versões, online e impressa, ao preço de R$ 120,00 ao ano. Embora em um primeiro momento as pessoas optem pelo produto mais barato, ao se deparar com uma promoção como essa, elas fazem uma comparação entre o que está sendo oferecido em um e em outro caso, e optam pelo produto mais caro, porque receberão dois produtos em vez de um só. Mesmo que não tenham interesse real em uma das versões do produto, seja a revista impressa ou a revista online. Ou este outro exemplo, um fogão de quatro bocas por R$ 1.300,00 pode parecer caro. Porém, ao colocar um azelho juntamente com outro fogão de cinco bocas por R$ 2.300,00, a diferença de R$ 1.000,00 por uma boca menos, torna o preço do primeiro muito mais atrativo para o consumidor. Trata-se de uma comparação equivocada, e o bolso sente o prejuízo, ainda que as pessoas continuem com a sensação ou percepção de que fizeram um bom negócio. Isso acontece várias e várias vezes em nossa vida. O contexto da comparação nos induz a decidir irracionalmente e equivocadamente. Outra situação que demonstra o quanto a emoção interfere em nosso processo de tomada de decisão relacionado ao dinheiro. Se você se deparar com as ofertas de uma trufa de alta qualidade ao preço de R$ 0,15,00 e de um bombom simples ao preço de R$ 0,01,00, é provável que prefira a oferta da trufa. Por outro lado, se ambos os produtos tiverem um desconto de R$ 0,01,00, a trufa elaborada passando a custar R$ 0,14,00 e o bombom simples saindo de graça, é provável que a maioria das pessoas opte pelo produto gratuito, o bombom simples. Produtos gratuitos exercem uma atração muito grande e os publicitários sabem muito bem disso. Porém, se você não está pagando por um produto, o preço é muito maior do que você imagina. Publicitários, vendedores e pessoas que querem nos convencer a fazer coisas sabem como tomamos decisões e vão explorar esses gatilhos emocionais para que você compare somente as opções interessantes para eles. O propósito é fazer você decidir com base na emoção e não na razão. Curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal. Visite o site www.panteracomunica.com Siga a arroba blog da Pantera Comunica no Instagram.